Vamos entrar agora no plano da graça de Deus E você vai abrir o seu coração E vai deixar a energia do Senhor Jesus O poder do Senhor Jesus Fui em seu nome Adorarei Não vou voltar Não vou adorar Que louvado seja o Deus Louvado seja o nome do Senhor Eu já sinto a presença do Senhor neste lugar Porque você tem toda a liberdade Porque quando Jesus se entregou na cruz E o carvário com você O véu foi rasgado Você foi livre para adorar ao Senhor Escute Eu li que o véu do tempo Se rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Através do sangue e carnesim que o meu Jesus Lá na cruz por mim E deu um livre acesso Para entrar E quem agora vai sentir por mim Aleluia A tão real presença do Senhor Sou sacerdócio real Sou o povo adquirido Sou mais que um escolhido Sou mais que um escolhido Para ser chamado Te adorado Adorarei Adorarei Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei 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 E eu me derrubar Aleluia Quero adorar Amém Grande ao Senhor dos exércitos Será que você tem noção do que foi o sacrifício de Jesus na cruz? Para que eu e para que você pudesse nos estudar neste lugar Louvando e bendizendo o nome do Senhor Porque a palavra do Senhor diz Só Ele é digno de honra De glória De louvor De poder De adoração Aleluia Escute agora Naquelas horas bem difíceis Mesmo chorando Quero adorar É percindir Faltando tudo Tudo Quero adorar Aleluia Mesmo sofrendo Quero adorar Se tu não gosta de barulho Sai de perto de mim Quero adorar Se tu não gosta de dar glória Sai de perto de mim Deixa eu adorar Deixa eu levantar na mão e dizer Adorarei 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 Aqui tem adorador Cadê tem adorador Tem, tem, tem Adorarei Que tu não gosta de barulho Quero adorar Não, não tem Quero adorar Quero adorar Quer adorar Travendo a oportunidade Que tu não gosta de barulho Que tu não gosta de barulho Adorarei Que tu não gosta de barulho